E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. Você lembra daquela obra que a gente acompanhou as estruturas metálicas lá com o Marlon? Lembra? Então o Marlon está lá de novo e hoje eles estão fazendo a alvenaria estrutural. Bora lá conferir? Marlon, é com você! Fala Gustavo, beleza? Mais uma vez eu aqui na cidade de São Roque, fazendo um vídeo aqui para o nosso canal Papo de Obra. E hoje o assunto é a alvenaria estrutural. Então eu estou aqui com o seu Antônio e a equipe dele, eles estão fazendo essa alvenaria aqui e a gente vai acompanhar. Você lembra daquela estrutura metálica que a gente fez um vídeo anteriormente? Então, nós estamos fazendo o fechamento dessa estrutura agora. Vamos acompanhar aqui. Um abraço! E aí seu Antônio, tudo bem? Tudo bem! Então tá bom! Seu Antônio fazendo uma alvenaria estrutural, seu Antônio? Sim! Joia! Bloco de concreto. E aí o encabeçamento do bloco, não é isso? Fez o encabeçamento do bloco, vai passar a primeira fiada. Alinhou na linha, cortou a massa embaixo. O serviço é ligeiro, hein? Me corrija se eu estiver errado, seu Antônio. O nome disso aqui é grout, né? É grout. Essa armação aqui é o grout. E aí, futuramente, o senhor vai encher ele de concreto. Então é muito importante que essa ferragem esteja alinhada com o furo do bloco, né? Essa daí vai uma canaleta nessa altura. E aí esse ferro, ele vai ser continuado, vai emendar naquele e vai embora. Passa todo o travamento aqui. Mais um membro da equipe aqui, gente. Seu Jair. Ele usa uma ferramenta diferente aqui pra fazer a aplicação. Meu nome, seu Jair? Paleta. Paleta. Essa linha aqui, ela tem que ficar no cantinho aqui, certo? É bem certinho aqui. No cantinho aqui, no cantinho lá. Só esticar agora os blocos. Colocou do lado do prego aqui. Tá. Ah, tem essa aí? Colocou do lado do prego, se colocar do outro lado, mostra lá de novo. Colocou do outro lado, fica o contrário. Ó, tem que ser por fora, ó. Tem o detalhe aqui, ó. Não tá bem... Se é por dentro. Eu já encosto no meio. Um macete aí, ó. Ô, seu Jair. E no grout aí, ó. Se cair uma massinha aqui dentro, como é que faz pra limpar? Aqui já não suja, porque eu passo a paleta. E a paleta não deixa cair nada. Pelo menos os dedos, eu vou importar aqui, ó. A cabelha aqui. Se tiver... Como é que é, seu Antônio? Eu corto a cabelha aqui, ó. Ah. Uma janelinha aqui, seu vim. Uma janelinha... Como é que é o nome? O nome popular é a casinha de rata? Isso. Aqui, ó. Um gatinho aqui dela dentro. E aí limpa toda essa... Esse restinho de massa e depois enche de... É um concreto que vocês usam pra encher isso aí ou uma massa diferente? É um grout mesmo. Um grout mesmo. Uma coisa mais forte, um concreto mais forte. E aí, o que você achou das dicas aí do seu Antônio, do seu Jair, sobre o tema alvenaria estrutural? Bacana, né? Um abraço aí e até o nosso próximo papo de obra. Até mais, gente. Valeu! Boa, Marlon! Muito show pro cara essa alvenaria, hein? Você sabe que eu sou adepto da paleta também, né? Tem um vídeo meu... Vou até deixar aqui no card pra vocês assistirem. Tem um vídeo meu fazendo alvenaria com paleta também. E ensinando como usar a paleta, hein? Marlon, top essa obra. Pessoal, vamos acompanhar essa obra até o final? Bora! O que você acha da ideia? Então já se inscreve agora no canal pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo papo de obra!